Salve galera, beleza? Estamos começando aqui então mais um gameplay do boy menino Gameplay do boy menino, é um menino duas vezes em duas línguas diferentes Quer muita profissionalidade O negócio é o seguinte, eu fiz uma alteraçãozinha aqui na loja de novo Pra ficar tudo um pouco mais bonito pra vocês Tanto pro pessoal aí que vem aqui na loja física Quanto pro pessoal que está aí na loja virtual, nas internets da vida Dar mais credibilidade para o nosso negócio Bom pessoal, como vocês podem ver, ali está o nosso balcão antigo Infelizmente ele vai pro limbo, tchau balcãozinho velho Estamos agora aqui com um balcão novo Que na verdade é uma mesa de atendimento aqui da loja no gameplay do boy Ficou tudo mais chamativo, vou trocar a cadeira ali ainda Vou colocar uma cadeira de escritório mesmo, com rodinhas e tal Fica bonitinho daquele jeito assim E aqui também vai ter uma cadeira para atender os clientes Tem um Nintendo Wii perdido ali porque eu não achei onde guardar ele ainda Depois da mudança, eu estou procurando Então vai ter uma cadeira aqui também para atendimento, beleza? E olha aí que belezura, galerinha Está tudo escondidinho, tem que dar uma renovada naquele caixa ali agora também Que está meio feião Mas pelo menos metade do rolê agora já ficou mais bonito para vocês Um balcãozinho novo e também para a minha saúde Afinal, eu estava usando, como o meu balcão era muito alto Ele era mais ou menos aqui assim, ó O que acontecia? Se eu sentasse com uma cadeira, eu ficava muito para baixo Então eu não tinha como usar o balcão lá em cima E se eu sentasse num banquinho, eu ficava na altura Mas eu ficava sem encostar as pernas no chão direito Então eu fiquei com muita dor nas costas, cara Estava me dando muito problema O maior motivo de eu ter feito essa troca não foi só pela beleza e estética da loja Foi também por causa da minha saúde Eu estava começando a ficar com muito problema na coluna Galera, é isso daí Espero que vocês tenham gostado, tá? E só para lembrar, ó Já que eu tenho aqui um expositorzinho dos jogos mais baratinhos aqui da loja Que estão com preço bacana Tem um FIFA 18 por R$85, tem um Battlefield por R$85 E tem o Guardia 4 novo agora por R$199 Lacrado, tá? Zero quilômetro Aqui do lado está as balinhas do Fafá que eu ganhei de presente, ó Olha que coisa linda Então é isso, galera Quem quiser aí, ó Aproveitem os preços O link da loja virtual está aí na descrição do vídeo Estamos juntos forever Valeu! Falou! E aí já vou deixar aí também o link da minha loja virtual Para quem não é aqui de Outoporanga Pode vir aí no meu site para fazer a compra também, beleza? Rapaz, meu fornecedor não teve dó de plástico bolha não, viu, velho? Olha só Esse rolo inteiro aqui de plástico bolha A energia necessária para carregar a sua bateria, tá? Então o que nós vamos fazer aqui, ó Na bateria, como vocês podem ver aqui, ó Tem seis contatos, tá? Você olhando ela assim, normal De frente mesmo, com o botão aqui em cima Os polos de carregamento aqui O botão aqui em cima